Cálculos renais é uma condição que muita gente passa por isso. Formação de pedras nos rins, principalmente o oxalato de cálcio. Tem uma plantinha muito conhecida que talvez tenha até aí no seu quintal, porque ela é uma planta daninha, que se chama quebra-pedras. O nome faz jus ao que ela trabalha, que é a questão da pedra nos rins, né? Quebra-pedras, ela facilita a saída dos cálculos renais dos rins. E não só isso, ela pode ser usada também como prevenção, porque ela previne a formação de oxalato de cálcio nos seus rins. As três principais funções dessa planta é justamente isso, sistema urinário e rins. Ela também é uma planta que ajuda com a hipertensão arterial. Quem tem pressão alta, o chá do quebra-pedras ou se você conseguir fazer o extrato, também vai te ajudar com a pressão alta. E outra coisa, ela também trabalha no que diz respeito à glicemia. É, pessoas que têm a glicemia alta, diabético ou não diabético, tem pessoas que têm problema ou está começando aí um pré-diabetes, pode se beneficiar com o chá do quebra-pedra, com o extrato ou até mesmo com a plantinha seca. Eu falei três propriedades muito importantes. Existem mais duas propriedades que talvez você vá se apaixonar com elas. Qual que é? Ela também é uma planta analgésica, ou seja, ela ajuda você a aliviar dores, dependendo da dor que você está sentindo. E outra coisa, ela também é anti-inflamatória. Anti-inflamatória. A gente sabe que muitas das condições que a gente tem de saúde, no caso doença, é causada por inflamação. Se a planta é uma planta anti-inflamatória, ela vai te ajudar também no sentido de melhorar a inflamação. É claro, a gente tem outras plantas que são usadas como anti-inflamatórios, por exemplo, como o açafrão. O açafrão, a cúrcuma longa, é um dos melhores anti-inflamatórios da natureza. No específico aqui para os rins, sistema urinário, quebra-pedras. Qualquer pessoa vai encontrar isso aí num terreno baldio, numa horta, num quintal, aí no seu sítio. Você não precisa nem plantar isso daqui. Ela nasce aí esporadicamente, ela nasce sem você semear a semente. Isso aí é uma planta daninha, que as pessoas ficam arrancando e jogando fora, porque atrapalha, digamos assim, para quem não conhece os efeitos farmacológicos, atrapalha outras plantas que você está plantando no seu quintal. E desde muitos anos essa plantinha já é usada, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, nossa mãe, nosso pai já usava isso daqui. E às vezes até dava esse chazinho para a gente. Fitoterapia. As plantas são usadas há milhares de anos, vocês sabem disso. Só que caiu no esquecimento, quase ninguém usa mais, porque a gente tem a farmácia, você vai lá e compra e pronto. Mas e os efeitos colaterais? Esse é o problema. Se você quer estudar sobre esse assunto, sobre terapias naturais, sobre procedimentos naturais para você melhorar a sua saúde, e principalmente para você prevenir, gente, prevenção é a melhor coisa que você faz, tá? Depois que você está lá no hospital, internado, precisando de alguém para cuidar de você, aí fica complicado e muito dispendioso financeiramente. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem o curso de Naturopatia. Oferece a você um treinamento específico de dois anos, 24 meses, sobre terapias alternativas complementares. São mais de 20 disciplinas dentro desse curso. Você vai aprender várias terapias complementares, alternativas, para você promover a sua saúde, como dieta, usar a alimentação, usar as panques, usar as plantas medicinais, que eu acabei de falar agora. Você vai aprender a usar a argila, você vai aprender a usar também as vitaminas e os minerais em doses elevadas para você resolver problemas e doenças. Essa é a sua oportunidade. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, você vai usar métodos naturais. Você não é um médico com CRM, você vai usar o que a natureza propõe para você para melhorar a saúde dos seus clientes e pacientes. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO. É só você procurar lá por Naturopatia, que vai aparecer para você. E isso vai fazer com que você coloque mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Não perca tempo. Faça a sua inscrição. Comece o seu curso. No final desse curso, você vai receber o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Outra coisa importante, as aulas são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Basta um computador, um tablet, um smartphone. E as aulas são ao vivo. No momento que está sendo transmitida a aula, o professor transmitindo, você está recebendo em tempo real e podendo dialogar em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual, no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Não perca tempo. Se você quiser tornar-se um profissional da área da saúde natural, com excelência, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai te dar mais instruções. Mas comece o quanto antes do seu curso, porque daqui a 24 meses, você já vai ter uma bagagem de conhecimento enorme para você cuidar de você primeiro. Você vai provar que isso funciona em você. Você vai ajudar a sua família, os seus parentes, e fazer disso uma profissão. Não perca tempo, faça sua inscrição já.